Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo e se você conseguir deixar o like em menos de 5 segundos Eu vou dar um gostei no seu comentário e galera, se vocês deixarem muito like, mas muito like mesmo Eu vou voltar com o cantinho de vocês ali naquele lugar, ali atrás de mim Mas meu, a gente tem que bater o recorde de likes aqui nesse vídeo, beleza? Então meu, se vocês deixarem muito, mas muito, mas muito like mesmo, eu vou começar a mandar uns 3 a 4 salves pra vocês em vídeo E colocar o nome de vocês aqui na vila de Konoha, beleza? Mas tem que deixar muito like, então meu, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo, pra gente conseguir bater essa meta, beleza? E galerinha, mais uma coisa, não estranhem o microfone do Trevor hoje, o Trevor que faz o Sasuke É porque galera, ele comprou um microfone novo, então vocês podem até estranhar um pouco, mas o microfone vocês podem ver que é muito melhor É um microfone da Razer muito top, velho Então não estranhe se vocês acham que tá estranho, eu também estranhei, porque é uma questão de costume, beleza? Então é isso aí, o Trevor passa lá no canal dele, demora galera que ele grava todos os vídeos dele comigo também, beleza? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo Boruto 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 Tio Sasuke Me desculpa É, é você mesmo Me desculpa tudo que eu fiz Boruto, levanta aqui, vem cá Calma, eu tenho que me recuperar ainda, meu chakra tá muito, ah, ah, tio Sasuke Boruto Oi Eu fiz coisas ruins né Você fez tio Sasuke, mas eu não te culpo Ah, é complicado mesmo quando a fruta do poder tá dentro de você, você não controla o seu eu interior São várias que eu comi, várias Você comeu todas aquelas que a gente pegou daquele monstro Mais de setenta fruta do poder O quê? Ai, ai Sim, eu sei Parece que é quase impossível, mas tem que tá todo guardado em mim esse poder Você podia me ajudar com um pouquinho de chakra pra levantar né Vou só te dar um pouquinho do meu chakra agora Então O quê? Como que você tem tanto poder? É porque cada fruta do poder me deu uma imensidão de chakra gigantesca, entendeu? Tio Sasuke Vem aqui em cima Vem aqui Calma, tô indo Não olha lá pra fora ainda, olha pra trás Por quê? Você lembra de alguma coisa que você fez enquanto você tava com aquela fruta do poder? Eu só lembro que eu tinha, eu só sinto que eu tinha muito poder, só isso Bom, olha pra trás e veja o que você fez na vila Não Sim Não, isso foi eu? Isso foi eu e você, eu tentando te parar e você atacando a vila Tio Sasuke, olha aqui Não, 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 não Calma, calma, calma Calma, 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 agora não é hora de perder a cabeça Eu posso falar pras pessoas alguma coisa, eu posso deixar tudo numa boa Tio Sasuke, a gente conserta isso daqui, é fácil A polícia dos Uchiha A polícia dos Uchiha É, você falou que não era necessário, mas esse clã não era importante pra você Como isso? Eu também não entendi, eu achei que você sempre amasse o clã Uchiha Mas eu amo, eu acho que alguma coisa subiu na minha cabeça na hora Olha aqui Pensamentos ruins, entende? Eu entendo, eu sei como que é, olha isso daqui Pois uma hora eu próprio odiei os Uchiha, entende? O quê? Eu odiei a mim mesmo, entendeu, Boruto? Sim, você tava falando que você não gostava mais dos Uchihas Que eles eram fracos, que nenhum era um Uchiha completo Que todos eram tipo meio Uchiha, sabe? Parece que as vezes na minha cabeça vem vozes, entendeu? Parabéns Que tipo de vozes? Não sei, tem uma voz confusa na minha cabeça Talvez seja meu subconsciente, entende? Pensamentos que eu nem saberia que eu tinha Ah, entendi, mas eu queria saber uma coisa de você O quê? Por que que você comeu mais de 70 frutas do poder? Eu sabia que alguma coisa tava chegando Ainda mais que o Toneli ficava protegendo a gente da lua, não é? Como assim? Tem uma barreira lá, protegendo nosso lugar Nosso lar Como? Como assim? Eu não entendi, me explica melhor isso O Toneli tá protegendo uma barreira Que protege a gente de outros Utsutsukis que tão chegando, entende? Isso é verdade? Sim, lembra aquela barreira que o Saruto fez na terra? Lembro Parece que a gente é bem parecida Pera... Então é por isso que os outros Utsutsukis ainda não vieram pra terra? Isso mesmo Uma vez que quebrou, veio o Momoshiki e os outros Aham Então... O que que você acha que vai acontecer? Caso... Quebrá Então foi por isso que você comeu elas? Porque você sabia que eles viriam atrás dessas frutas do poder? Sim E eu ainda sinto essa imensidão de chakras dentro de mim Não era mais caso a gente... Meio que... Sei lá... Destruir as frutas do poder do que comer? Não Eu tenho que ter esse poder melhor Você sabe que energia não é impossível de destruir, não é? É, mas... Mesmo que ela destrua ela vai se desfazer no espaço E ele pode sim pegar de novo as frutas do poder Bom... Você sabe que a gente vai ter que fazer uma coisa com o Utsutsukis depois, né? O que? A gente vai ter que selar esse poder dentro de você Não, não, não Por que não? Não tem nada, eu juro que eu consigo controlar Eu vou selar esse poder dentro de você Eu não vou deixar Tio Sasuke, você quer continuar ficando louco? Qualquer momento... Eu falei... Preciso desse poder pra proteger todos Eu não posso me desfazer dele Tio Sasuke, você tá ficando louco Você tá ficando... Eu não tô ficando louco Você não entende as coisas que aconteceram? É... Minha filha... Meu filho... É... Um clone meu agora Tio Sasuke, eu sei que tá sendo complicado Eu sei que tá sendo difícil Mas a gente... Eu posso deixar... Eu... Eu tenho que controlar esse poder Se eu controlar, imagina a ajuda que vai te dar Hã? Você me irrita! Eu já tô te falando Isso vai ajudar a gente Boruto! Para de me atacar Isso tá me... Isso tá me despertando Aqui... Algo... Tio Sasuke... Ah... Você não bate em mim... Hã... Você não... Eu tô falando que você não vai conseguir controlar isso! Pô... É só você não... É só você não bater em mim por enquanto, entendeu? Tá... Vamos fazer um combinado então Hã... Se você perder a cabeça uma única vez Eu vou... Então não faça... Eu vou selar isso dentro de você Então não me provoque... Ok? Tá bom... Eu só espero que você não perca essa cabeça Eu vou ficar calmo... Eu vou fazer de tudo pra controlar isso Eu acho bom mesmo... Porque senão... Sabe o que eu gosto de fazer? Eu vou ter que ir pra aquela cachoeira O quê? Se enfrentar... Enfrentar... Ai ai... Tá... Tudo bem... Uma coisa você vai naquela... Hã? Hã? Me ajudem... Não... 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 Pera... Ton... Toneri? Sasuke... É você? Impossível... Por que você não... Por que você tá aqui? Eu fui jogado aqui Pera... Como assim jogado? D... D... Da... Da... Não... Da onde você foi jogado Toneri? O que aconteceu com você? Pelos... Otsutsukis... Eles estão vindo... Eles estão vindo... Tio Sasuke... Hum... Eu entendi já... Tio Sasuke... Eu pressentia... Eu... Eu sabia... Você sabe o que quer dizer isso? O Toneri aqui em baixo? Sim... Quer dizer que a barreira foi quebrada... E agora eles tem acesso livremente... No nosso mundo... Toneri... Você viu os... Quantos tinha? Muitos... Muitos? Muitos... Tem alguém com poder parecido com o Momoshiki? Bom... Tem gente que é mais forte... Mais forte que o próprio Momoshiki... E eles vão tentar reviver o Momoshiki... Cuidado gente... Quando meu chakra voltar... Eu vou ajudar vocês... Mas... Por enquanto... Eu tô tentando apenas sobreviver aqui... Ai... Meu Deus do céu... Meu Deus do céu... Tio Sasuke... Eu tenho que controlar esse poder... A gente tem que treinar junto, Boruto... De novo... Bom... Isso é verdade... A gente vai ter que treinar cada vez mais e mais e mais e mais... Você vai me ajudar numa coisa, Boruto... Em que? Você vai junto comigo até a Cachoeira... Te ajudar a treinar? Sim... Dessa vez vai ser o contrário... Agora? Pode ser agora... Pode ser agora... Pois... Você não viu o que aconteceu? Tá... Tudo bem... Toneri... Eu vou mandar o Saroto vir cuidar de você... E você vai estar em boas mãos, tá bom? Tá bom... Mas... Que que é isso dentro de vocês? Você... Tá vendo alguma coisa dentro de mim? Não... Eu tô vendo... Os olhos de vocês... Os olhos dentro de vocês... Você já entendeu, né? Mas tem uma coisa, Sasuke... O que? Esses olhos não funcionam contra os Otsutsukes... O que? Ah... Como assim eles não funcionam contra os Otsutsukes? Vocês vão ter que usar... Os Dojutsus normais de vocês... Junto... Com a força da fruta do poder dentro de vocês... Pra dar certo... Você tá querendo dizer que... Então foi certo comer as frutas do poder? Bom... Se você conseguir controlar... Foi... Mas você vai ser o alvo principal deles... Ah... Eles vão vir com tudo pra cima de você, Sasuke... Talvez... Você não sobreviva... Fica quieto! É claro que ele vai sobreviver! Olha quanta fruta do poder dentro de mim... Agora... Eu estou... Libertar! Ah... Como que você está vivo ainda? Eu sei... Parece estranho, né? Eu pensei que eu ia explodir na hora também... Bom... Se você conseguir controlar... Você vai conseguir fazer muita coisa... Obrigado! E se você não conseguir... Você vai se tornar Otsutsuki... O quê? Exatamente! Isso que você acabou... Então quer dizer que é pela forma que eu tava? É... A forma Otsutsuki... Você vai ficar mal... Por isso que eu não gostava dos Otsutsukes... Tias... Isso... Você vai ir atrás de poder... De mais poder... Até que você exploda... Ah... Sarutu... Vamos logo! Vamos logo! Toneri... O Sarutu vai nem cuidar de você... Pode ficar tranquilo... Meu Deus do céu... É pior do que eu pensava... É pior do que eu pensava... Tio Sasuke... Se a barreira da terra tá aberta... Pode ser que já tenha Otsutsuki aqui no mundo... Sim... Ameaças podem ser piores... Do que todas que a gente enfrentou... Cada um tem uma mente diferente... E cada um é o Otsutsuki... Pode ser mais forte que o Momoshiki! Bom... Eu acho que a gente vai ter que usar... Tudo o nosso poder agora... É... Vamos treinar... Então tu sai pra cachoeira... Vai!